Olá, como vai? Olá, meu nome é Rodolfo Correa Lima, eu sou o diretor-presidente do SECT, que é o Centro de Estudos do Corpo e Terapias Holísticas. Vamos falar agora sobre Quick Massage, que é conhecido nas empresas como Shiatsu Expresso, que é uma técnica que foi desenvolvida para que a gente possa realmente trazer um benefício para o funcionário que trabalha numa empresa. O Quick é rápido massagem, então é uma massagem rápida, que tem por objetivo principal trazer em poucos minutos, entre 15 e 30 minutos, uma sessão de relaxamento para o funcionário que está trabalhando durante a sua jornada de trabalho. Certo? Só uma pequena pausa que, embora pareça pouca coisa, esses 15 minutos representam uma qualidade de vida muito importante para todo mundo. Certo? Várias empresas aqui no Rio de Janeiro compram os nossos serviços, e eu espero que esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na nossa escola possa auxiliá-lo também a ser um bom profissional e que seja escolhido por nós para trabalhar conosco com carteira assinada dentro desses projetos corporativos. Certo? A Quick Massage foi desenvolvida por David Palmer nos Estados Unidos e, a partir daí, ele desenvolveu uma cadeira, que é onde a pessoa fica em uma posição fetal e, nessa posição, o terapeuta trabalha vários pontos das costas, braços, antebraços, mãos, pernas, cabeça, trazendo um benefício muito grande para ele. Espero que esse curso e esse DVD possa realmente complementar todas as ações que você está recebendo em sala de aula. Ok? Namastê!